Coca-Cola, Porto Alegre, Rock City A gente participou do concurso Band Coaching, que escolheu oito bandas finalistas aqui no Rio Grande do Sul Foi muito legal, foi um troço que... A gente está aqui para mostrar o som para a galera Participar do Band Coaching foi sensacional Espero que todo mundo curta, vamos detonar, vamos quebrar tudo É isso aí Não, mas já é passado considerado Eu tento entender por que você não quer me explicar Quando eu pergunto se é melhor deixar tudo Pois veja bem, meu bem, eu fiz um rock pra descabelar Eu fiz um tango pra te emocionar E um samba pra você, samba Nós somos a banda karaokê O pessoal veio, cantou com a gente, tocou com a gente É isso aí Dessa gente, desse papo furado Tô aqui no espaço lounge do Coca-Cola Park e eu preparei um set clássico, né? Que é bem a minha praia, né? Tô aqui hoje no Coca-Cola Park, botando som no Rock Lounge Separei algumas velharias e algumas novidades pra gurizada Hoje só Rock'n'Roll pra galera, lógico, né? Porém, Rock'n'Roll em todas as suas nuances, vertentes É isso, Coca-Cola Park, sempre! Tenta achar que não era sintomal Exercita a paciência Todos pulsos pro final Saída de emergência Oi, tamo aqui no Coca-Cola Park Ontem a gente veio curtir o Fresno Hoje a gente tá curtindo aqui Peach Lipstick, que é a nossa banda favorita E eu vim ganhar Peach Lipstick Identidade Peach! Peach! Lipstick! E aí Opa lá! Onde aconteceu? E o meu bebeu de mim? Sou que que é fantástico? É assim que eu vou ficar ficando Sou que que é fantástico? É assim que eu vou ficar ficando Dry your tears Kids on your beat Eu estava olhando para a janela e pensei, uau, nós estamos no Brasil, é muito legal. Estamos muito orgulhosos de tocar para o Coca-Cola Rock. Foi massa, gostei. Essa galera mais nova, eles são muito empolgados, né? A gente vai crescendo, a gente vai ficando mais reprimido, eu acho. E a gente veio todos os dias para cá, então é muito legal. Estou aqui desde manhã, muito massa, muito massa, muito bom. É muito bom, é muito bom, pena que é o último dia. Tomara que tenha mais o ano que vem. Curti todos os shows e valeu, beijo. Tchau, tchau.